Fala aí curiosos, tudo tranquilo com vocês? Eu espero que sim. Bom, antes desse vídeo começar, eu venho mostrar para você um aplicativo muito útil para quem é amante de futebol. E esse aplicativo é nada mais, nada menos que o OneFootball. Caso você ainda não conheça o aplicativo OneFootball, nele você irá escolher o time para qual você torce. Assim vai poder acompanhar todas as notícias atualizadas sobre ele. Também vai conseguir acompanhar as transferências, os jogos que estão por vir e até mesmo os que já passaram com o seu placar. E cara, esse aplicativo vai salvar muita gente, já que com ele você nunca mais irá perder os jogos do Brasileirão. Sem contar que ele vai atualizar você sobre tudo da Copa do Mundo. O aplicativo já conta com mais de 20 milhões de downloads, então tu pode ver como ele é muito bom mesmo. Sem contar que ele está disponível para Android e iOS também. E o melhor de tudo, ele é totalmente gratuito, então não tem desculpa para não baixar. O link para você baixar vai estar na descrição. Fala aí curiosos, eu sou o Eric e esse é o Aria Curiosa. E no vídeo de hoje, se você acertar todas, você já é considerado um gênio. E galera, como vocês já sabem, está rolando um sorteio aqui no canal de um mouse Razer Def Ader Chroma e de um controle para celular GameSir. Para você participar, é só você ser um inscrito fiel aqui do canal, dar like nesse vídeo e comentar a hashtag Quero Ganhar e mais um motivo criativo. Mas agora chega de enrolar e bora logo conferir esse vídeo. A melhor forma de aperfeiçoar o desenho e aprender como desenhar mangá é praticando. Na prática, conseguimos identificar e corrigir nossos erros. Aprenda a fazer seus personagens favoritos. Link na descrição. Neste primeiro teste, você precisa obter exatamente 4 litros de água, utilizando apenas essas duas garrafas. Ah, e lembrando que você terá 30 segundos para acertar e não vale pausar o vídeo, hein? Aprenda a fazer seus personagens favoritos. Caso você não tenha conseguido, esta aqui é a resposta. Primeiro você precisa encher a garrafa de 5 litros com água. Agora derrame a água na garrafa de 3 litros, assim sobrando 2 litros em uma e 3 litros na outra. Agora derrame tudo da garrafa de 3 litros e coloque o resto nela. Agora encha novamente a garrafa de 5 litros e coloque a água até encher a garrafa de 3 litros. Assim irá sobrar exatamente 4 litros na outra. Neste terceiro teste, você consegue saber qual é a mensagem secreta que está na logomarca da Pepsi? Eu vou te dar 30 segundos para me responder. E aí Neste terceiro teste, você consegue saber qual é a mensagem secreta que está na logomarca da Pepsi? Caso você não tenha entendido, vamos para a resposta. Vire a logo de cabeça para baixo e veja. Estará escrito IS DEAD, o que significa está morto. Bem misterioso, não é galera? Neste quarto teste, agora eu quero que você me diga qual desses dois homens é o mais burro e quem iria morrer. Eu quero que você seja também. Agora vamos a resposta, os dois homens são burros, já que se o homem armado atirasse no outro ele iria cair, e o homem não armado também é burro por estar ali parado, caso ele saísse o outro caia e ele ficaria livre, e com isso você já deve até saber quem iria morrer, talvez os dois ou somente o armado. Nesse quinto teste eu quero que você me diga qual dessas portas você iria escolher para sair vivo, eu vou te dar 30 segundos para pensar muito bem na sua resposta. A resposta correta é a porta do meio, já que um leão que não come há 3 anos já não estaria vivo, ou seja, sem perigo algum. Nesse sexto teste eu quero que você me responda, qual é a vaga que o carro está estacionado? Eu vou lhe dar 30 segundos para pensar na sua resposta. Caso você não tenha encontrado a resposta, o número é 90, mas por que 90? Porque se você notar, o estacionamento está sendo visto ao contrário. Nesse sétimo teste eu quero que você me diga o que tem de errado com esta chave e este cadeado. Caso você não tenha entendido, vamos para a resposta. A chave está errada, ela não é para este cadeado, se você notar, na tranca do cadeado tem um pino e a chave não tem uma entrada para ele, logo a chave nem iria entrar neste cadeado.